Olá pra você que acompanha o Mais Mato Grosso desta terça-feira e vamos de destaques do site tvmaizinhos.com.br. E eu começo falando sobre um assunto que dói no bolso do consumidor. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou as operadoras a aumentarem até 9,63% os planos de saúde individuais e familiares. O aumento certamente irá impactar no orçamento e por isso vale a pena estar atento a eventuais abusos. O percentual é válido para o período entre maio de 2023 e abril de 2024. E o reajuste poderá ser aplicado pela operadora no mês de aniversário do contrato, que é o mês da contratação do plano. Se o aniversário for em maio, junho e julho, a Agência autorizou a cobrança retroativa desses meses. A Agência diz que o valor final do plano de saúde é impactado por outros fatores, além da inflação, como o aumento e a queda na frequência do uso dos planos e os custos dos serviços médicos e dos insumos como produtos e equipamentos médicos. Bom, e o próximo destaque do Portal TV Mais News é sobre a paralisação dos garis, que os trabalhadores de coleta de lixo enco e abaço suspenderam a paralisação nesta segunda-feira, após os salários atrasados serem pagos, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Limpeza Urbana. Ao todo, 180 trabalhadores pararam o serviço na capital. Na garagem da unidade, os 33 caminhões de lixo que aderiram ao movimento retomaram o trabalho. Em nota, a empresa cuiabana de zeladoria e serviços urbanos, a Limpeurbi, informou que por causa do feriado prolongado, houve um atraso na operação em alguns bairros da capital e que o serviço teria voltado à normalidade nesta segunda-feira. Bom, e você que é apreciador de orquídeas, fique atento nessa notícia, porque na Semana do Dia dos Namorados, Cuiabá recebe a primeira grande feira de orquídeas no Shopping Orla. O evento começa nesta quinta-feira e vai até o domingo, sendo que na quinta até sábado, funcionará das 8h às 18h e no domingo, das 8h ao meio-dia. Os admiradores de orquídeas terão acesso a uma grande variedade de cores e formas, além de vasos, adubos e outros elementos essenciais para o cultivo das flores. Um dos destaques da feira será a presença do orquidário Itaipava, que é um importante produtor e expositor brasileiro, que trará uma grande variedade de novidades. Essas flores estarão disponíveis ao público a partir de R$ 10,00. E além das orquídeas, a feira também contará com uma diversidade de plantas ornamentais, com destaques para a belíssima rosa do deserto. Essas e outras notícias você pode conferir acessando o nosso portal tvmaizinhos.com.br. Até mais! Legenda Adriana Zanotto